Fala gente, boa tarde, olha que imagem maravilhosa, a câmera já está propositalmente virada ao contrário pra você ver esta orla maravilhosa, o melhor e maior jardim de praia do planeta, que é claro, nossa cidade de Santos Agora deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar aqui o microfone e colocar aqui, eu quero voltar pra cá Oi Rafael, boa tarde Davi, tudo bom meu querido, tô aqui com o Rafael da Sumar Suzuki Hoje a gente tá fazendo esse test drive, que é uma cidade chato pra caramba, deram uma volta no Jiminy pela cidade, pela Orla da Praia de Santos Jiminy conversível, é verdade Estamos aqui no Jiminy Canvas, nós fizemos, se não me engano, nossa primeira live foi no Jiminy Canvas, já faz, se não me engano, uns 3 meses Por aí viu, por aí E hoje voltando a andar nesse carro, que é um espetáculo, uma delícia e não tem cenário melhor pra gente vir fazer essa live do que aqui na praia Aqui na praia, é verdade E interessante que o pessoal não consegue ver isso agora, mas por onde a gente tá passando, as pessoas estão, todo mundo chama atenção bastante Não tem como, todo mundo olha, a gente para no semáforo, os carros do lado, todo mundo olha e fica assim, que carro É fantástico, o Jiminy por onde passa, ele chama atenção e o conversível então nem se fala né Rafael Pois é É É Jiminy Canvas na versão 4Sport, o Jiminy ele é conversível, você pode optar pelas versões 4All ou 4Sport, esse aqui é um 4Sport, vermelho Mônaco Fantástico Aquela cor que nem é chamativa né Davi Maravilhoso, é assim, acho que todas as cores, inclusive já tivemos a oportunidade de mostrar no showroom, é uma outra coisa, acho que não sei se é caramelo, aquela cor amarela ou não sei É, aquele é um creme, um creme, isso creme, esse em todas as cores, o carro é fantástico, independente de ser conversível ou não, é claro que o conversível chama uma atenção absurda Mas assim, todos são fantásticos, a cor dele é bacana, esse carro inclusive ele fechadinho, eu posso até ligar o ar, é isso mesmo né Sim Davi, o carro, não sei, talvez quando tiver com a capota dele né, é um sistema de capota de vinil, semelhante aos Jiminy's antigos Os famosos Samurai, os Vitarinhas JLX, que ainda a gente vê alguns rodando pela rua aí Perfeito Inclusive em excelente estado né, porque carro japonês é feito pra durar né Davi Olha lá Paulo, um abraço Paulo da Coelho de Lubrificantes, aí sim, um abraço Paulo Então, são carros que você vê até hoje aí, o pessoal rodando e falando muito bem E esse daqui é mais assim, não sei a palavra certa, não sei, um remake, como é que fala Ele tá revivendo aqueles modelos dos anos 90 Então, o atual Jiminy, hoje nessa nova versão Perfeito Agora com o nome de Canvas, também no mesmo sistema dos antigos JLX, o antigo Samurai, que era convencível O mesmo sistema com capota de lona, que é super prático de montar ou desmontar E a gente tá aqui com o interior totalmente lavável Verdade hein De modo que você pode pegar chuva Fantástico o acabamento Mesmo que você esteja rodando aqui na praia, começa aquela chuva, não tem que se preocupar Tanto a parte dos bancos, quanto o próprio assoalho do carro, é tudo emborrachado É verdade, é bem observado Então, pode molhar à vontade, não vai ter perigo nenhum Depois você passa um pano, seca direitinho, limpa, tá tudo certo Capota então de lona né, super fácil de montar, super prática E o mesmo Jiminy, que todo mundo já conhece, 4x4, como todo mundo conhece Mesmo sistema de tração eletrônica, que a gente altera aqui com o carro em movimento Verdade, boa Até 100km por hora, você pode alternar entre 4x2 ou 4x4 Perfeito Também com a opção de tração reduzida, você pode colocar aqui o carro para sair de um atoleiro, de uma situação fantástica, né, daquelas que você entra, você está fazendo uma trilha, o carro ficou com a roda presa num buraco, num atoleiro, não importa Tem a tração reduzida, o Jiminy é muito, muito forte A gente saiu essa semana, semana passada, Davi, na edição de março, saiu uma matéria falando sobre o Jiminy e eu gostei muito da última frase da matéria, onde eles fizeram uma trilha com o carro, dizendo assim, na trilha o Jiminy é imbatível Opa! Então fizeram um comparativo com outros carros 4x4 de outras montadoras, outras marcas, alguns até maiores que o Jiminy, com motores mais potentes e tal, mas reconhecendo no final desse teste que o Jiminy na trilha é imbatível Incrível, hein? Na condição off-road não tem pra ninguém, por quê? Por causa do ângulo de entrada, que é excepcional, tá, que é aquela condição de você subir, subir num barranco, descer, né, e tal, e também tanto a entrada quanto a saída E a altura dele também, né, Davi? Você vê aqui que a gente tá num carro bem alto Exatamente Que é, além de te trazer muita segurança, também é muito prático na visibilidade Exatamente, me faz o seguinte, encosta ele aqui, encosta ele aqui, Rafa Vou encostar aqui Encosta aqui, por favor Vai lá, eu não quero cortar seu raciocínio, mas eu quero fazer o seguinte Eu vou fazer aquilo que você que tá em casa, tá louco pra fazer Troca de lugar comigo, Rafa Vamos lá Vem cá, vou deixar aqui o microfone aqui Coloca ele aqui Peraí, gente, peraí, peraí Obrigado, Rafa Pronto, gente, ó Eu vou fazer literalmente Fiquei com uma vontade, fiquei com uma inveja do Rafael E o legal assim, como ele tem que dirigir E não pode perder também o raciocínio do que ele tem que passar pra nós sobre o carro Bom, eu quero que ele raciocine com calma, tranquilidade, enquanto deixa que eu vou dirigindo Agora que fala Essa aí é a desculpa dele, né? Agora aqui, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá É a desculpa só pra dirigir um pouquinho aí Olha isso, cara, que fantástico Rafa, que carro é esse? Olha só como você falou A altura dele Pode falar, fica à vontade que agora eu vou curtir um pouco esse Jimny aqui Esse é o Canvas Jimny Canvas For Sport Vermelho Mônaco Queria fazer um comentário sobre esse carro Exatamente esse carro que nós estamos dirigindo aqui, Davi É um carro que nós emplacamos recentemente agora, no finalzinho do ano Ele tá com 86 mil quilômetros 86? E a gente tá disponibilizando ele pra venda É um carro que atendeu aí ao lançamento do Jimny Canvas Perfeito Emplacamos o carro em nome da concessionária Para os clientes conhecerem melhor Também fazerem test drive, etc E agora é basicamente uma versão test drive, né, Davi? É Então é uma versão test drive que a gente tá disponibilizando pra venda Faça a volta aqui já? Pode fazer Vou fazer, ok É... E numa posição de preço excepcional, tá? É... Não vou divulgar o preço aqui porque eu gostaria que as pessoas se disserem Que viram essa chamada aqui Aham Na live do Davi Perfeito A gente além de entregar o carro pra vocês já emplacado e tudo Além de fazer uma condição de preço excepcional Ainda vai ganhar um pacote de acessórios Opa! Super bacana Mas essa coisa do pacote de acessórios Só pra quem chegar lá e dizer Olha, escuta Eu vi a live Legal Do Davi Rangel Boa E eu quero fechar o negócio com você nesse carro Gostei Exclusividade aqui em Santos, hein, Davi? Maravilhoso, muito bom Gimini conversível Exclusividade aqui em Santos Caralho Só pela Sumar Veículos Consular a Suzuki É verdade Com exclusividade na Baixada Santíssima Que delícia que é dirigir este carro E assim, além do conforto O carro, a pegada dele e tudo mais É alto pra caramba Que é show de bola, né? E outra Baquena Gostei E é um carro pra qualquer terreno, viu, gente? Pra asfalto Pra fazer trilha E como você falou Tem aqui o botão aqui Que a senhora é pro 4x4, é isso? É isso Agora que você tá dirigindo A pergunta é Você se sente dirigindo um carro off-road, assim? Sim Não, mas eu digo Não, 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 sim Eu quero dizer Na cidade Pra... Os pneus, né? O carro não é super macio, Davi? Demais, de tudo? Não é gostoso como qualquer outro carro Muito, muito, muito Porque o Gimini, ele usa os pneus ATR de uso misto Então ele vai tão bem na cidade Quanto na terra, na trilha Uma dificuldade maior Se for usar o carro na estrada Com pedra, com estrada de terra Com pedra, com cascalho Com lama Não importa Então, segurança total Falando um pouco mais sobre segurança Airbag Airbag duplo Freios ABS Ar-condicionado Ar-condicionado Vidro, trava, retrovisor elétrico Boa CD player com bluetooth Verdade, MP3 Chave com comando direto de trava na própria chave Fantástico Sistema de carroceria montada sobre chassi E esse talvez seja um dos maiores diferenciais do Gimini Em relação aos seus concorrentes off-road Entendi Porque são todos monoblocos E o Gimini tem carroceria montada sobre chassi Perfeito Então é isso, Davi Acho que... Uma condição especial pra você que tá assistindo a live Não perca essa oportunidade Isso De ter um carro como esse aí Na sua garagem Realize o seu sonho de consumo Para pensar Para pensar e realize logo Vem pra cá Na Sumar Suzuki E ó Cobra o Rafael Porque quem viu a live Se falar Se se identificar Vai ter um pacote de acessórios Dizendo que ele não me falou nada Pra mim é surpresa também É, vai ganhar um pacote de acessórios E não é pouca coisa não Eu prometo que vai ser bem caprichado E vai fazer toda a diferença Luciana, vai lá Vai lá Luciana Conheci, tô vendo que entrou a galera A Luciana tava perguntando Vai lá conhecendo Vai lá na Sumar Suzuki Ali na Brascubas E em frente ao Maramar Honda, né? Isso Brascubas 392 Em frente à condicionária Honda Maramar Que é do nosso grupo Sim E fale comigo também pelo WhatsApp 981577016 Perfeito PDD13 981577016 E também o nosso Facebook aí Pode entrar na nossa página E ver mais informações Nossas publicações praticamente diárias Verdade Que é facebook.com Barra Sumar Suzuki Tudo junto Mesmo endereço do nosso Instagram Mesmo endereço do Twitter Todas as redes sociais Com Sumar Suzuki Tá bom, gente? Tô aparecendo até um cara importante nesse carro Que o pessoal ficou olhando pra gente Né? Engraçado Você fica assim Tô parado no semáforo O pessoal fica olhando Fala Será que sou eu o carro? É claro que é o carro, né? O pessoal fala assim Pô caramba Que é diferente, gente Na boa De verdade Você tem que vir Fazer esse teste de drive Como eu tô falando Pra fazendo agora Porque é diferente sim A sensação é muito gostosa Primeiro que eu gosto de carro alto Pra quem gosta de carro alto Até agora há pouco tempo Eu lembro da Luciana Inclusive coincidentemente Uma Luciana perguntou agora Acho que não é ela Mas a esposa do Vaduca A Lu Ela adora carro alto Ela falou Davi, eu tenho um carro muito baixo Tô louco pra trocar Esse é o momento Então, Lu Leva o Vaduca Lá o esposo Lá na Sumar Que você vai fazer um bom negócio Tem espaço suficiente lá atrás Verdade, hein? Pros passageiros Tem um porta-malas Não é grandão Esse é um Jimny É um Jeep compacto, né Davi? Não dá pra exigir Que tenha um porta-malas De SUV e tal Mas é... Dá sim pra viajar Numa boa Dá pra curtir a vida aí Você, a família, né? Tranquilamente No dia a dia Nas aventuras off-road Nos passeios de fim de semana Passa na nossa concessionária Vai fazer um test-drive Tanto no Jimny Canvas aqui O conversível Quanto o Jimny fechado Também que tem as versões For All e For Sport Vai tomar um café com a gente Vai conhecer também o Vitara O S-Cross Todos os carros da Suzuki Vai gostar demais E vai com certeza Colocar na sua lista aí Não tenha dúvida disso Que carro que a gente mostrou Que tem um negócio aqui Como é que é o nome daquilo lá? É o Jimny For Sport É o For Sport? Isso, que vem com o snorkel aqui Isso, isso, isso O pessoal que gosta de fazer Uma trilha mais radical Entrar com o carro na água Caramba, cê é louco Isso, é Tem lá, tem lá, viu? A gente mostrou esse carro já Muito legal Então tá certo Ó, Brascubas Que número mesmo Repete 392 Final do canal 3 Sentido centro Bem em frente A concessionária Ronda Maramar Não tem como errar Passa lá Passa comigo E vamos fazer um bom negócio Eu vou encerrar a live Que eu vou aproveitar Que estamos dando uma volta na praia Para ali com o Rafa Para pagar a má água de coco Para não ter dúvida nenhuma Mas assim Eu vou pegar Como a gente tá em Santos Eu vou passar em frente A igreja do Embaré agora Aqui no canal 4 Pra gente Em frente ao CPE Como todo mundo conhece Já que a gente tá no sentido São Vicente Nós távamos no sentido Ponto da Praia Agora tamo voltando Eu vou pagar essa água de coco Lá no pé da ilha Porchat em São Vicente Que beleza Agora ele tá virando o celular Ele balançou Virou Eu vou pagar lá Por quê? Porque assim eu tenho a oportunidade De dirigir um pouco mais o carro Então quanto mais distante melhor Bora lá Bora lá Tchau pessoal Obrigado Obrigado Rafa Valeu